Música Gente, as ruas de Vitória e Vila Velha foram invadidas pelas bicicletas. Mas calma, rolou o pedalaço pela paz, que foi uma iniciativa que reuniu amantes do esporte e também pessoas cansadas da violência aqui no estado. Para espantar a preguiça, um alongamento divertido e energia essa turma tinha de sobra. Rose veio preparada para o pedalaço, água para não desidratar, frutas e muita disposição. Com certeza, é preparadíssima. Banana, pera, água, bonezinho, para proteger um pouco do sol, protetor solar. Vai aguentar? Com certeza. O pedalaço pela paz acontece há 15 anos. Ali é esporte, solidariedade e conscientização. E tem o apoio do Ministério Público, com a campanha Conte até 10, pelo fim dos crimes de intolerância no estado. É só a gente olhar no nosso entorno aqui, ver quantas pessoas quiseram sair de casa para se somar conosco na mensagem de paz, de Conte até 10, de tolerância em relação à violência. É muito importante e reforça para a gente uma visão que nós tínhamos no início da campanha. Que não basta só equipar o estado, não basta só a gente melhorar a estrutura física de delegacia, de polícia. A gente precisa dialogar também com a sociedade e conversar com ela, para que ela possa refletir um pouco mais sobre seus atos e suas ações. Dona Daílde participa desde o primeiro e aos 64 anos não perde o pique. Ah, eu adoro. É um evento muito bom. E é bom para a saúde, muita amizade que a gente faz, né? Nossa, é um dia maravilhoso. A festa é democrática para todas as idades. Gabriel estava de carona com o pai, que desde cedo faz questão de dar bons exemplos ao garoto. Velo a proposta, que é pela paz e também saúde, né? Que a gente tem que sempre buscar saúde. E sempre também propor aí o meu filho, inserir ele no esporte, para não ficar na frente só da televisão, jogando videogame. Propor fazer atividades externas aí. Dada a largada, os quase 2 mil ciclistas, de acordo com estimativas da organização, seguiram em direção à Vila Velha. Olha só quanta gente! Na terceira ponte, força para não perder o pique. E ao redor, a paisagem de tirar o fôlego. Assim, ficou fácil encarar os 14 quilômetros do pedalaço. E em tempos de tanta violência, ver todos esses ciclistas empenhados em divulgar e promover a paz, mostra que o pedalaço está no caminho certo. É isso aí! Parabéns para essa galera aí, excelente iniciativa. Bom, o programa está acabando, mas ainda dá tempo da gente conferir as últimas do esporte no dia de hoje. Os atletas da equipe Team Força Fight de Cariacica acabam de chegar de Belo Horizonte. Eles disputaram a 6ª Copa Minas Gerais de Esporte de Contato. Na bagagem, vários cinturões de modalidades variadas. O karateka Bruno Conde foi o único capixaba que conquistou vaga para a seleção brasileira de karatê. Bruno conquistou a vaga na categoria cadete, 14 e 15 anos, de forma invicta. No futebol, Vitória e Rio Branco jogam amistoso nesta quarta-feira. O jogo será no estádio Salvador Venâncio, às 3 da tarde. As duas equipes se preparam para a Copa Espírito Santo de futebol. E o Estrela está cuidando dos detalhes finais para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série D. O time campeão capixaba vai enfrentar o Brasiliense neste domingo, às 4 da tarde. O jogo será em Brasília. Flávio, algum destaque aí das últimas do dia? Ah, eu acho que é a do Estrela, né? Primeiro degrau contra o Brasiliense lá em Brasília. O jogo fora de casa, um jogo importante. É o primeiro passo para a gente, quem sabe aí, no ano que vem, estar na Série B do Campeonato Brasileiro. Aliás, na Série C. É tão ruim, né? A gente está na Série D, tem que ir para a Série C, depois para a Série B. Mas é isso, a escada começa a subir do primeiro degrau mesmo. Boa sorte para o Estrela, estamos juntos nisso aí. Vamos torcer muito contra o Brasiliense neste domingo. É isso aí. O programa acabou. Gente, olha, muito obrigada, Flávio. Um abraço, Mayla. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Mayla. E obrigada a você aí de casa, sempre ligadinho aqui no Esporte Record News, o único programa de esportes diário da TV aqui no Espírito Santo. E vamos ficar com música de Marcelo Ribeiro. Tchau. Porque eu te espero na neblina, porque eu te espero no saguão, aeroporto ou esquina e no sol de verão, no fim do mundo. Porque eu te espero no cerrado, ou na cidade invadida, perdido de amor considerado, no final da partida, no poço fundo. Porque eu te espero nas manhãs, nas uvens só feitas de lãs.